Sim. Inlocked Eu tava jogando com uma que eu peguei de um play. Caralho, tá muito bem equipada cara Eu acho que ele mexeu pouca coisa nela, mas ela tá com aquela skin vermelha lá Eu acho que eu tenho ela aqui, vou dar uma olhada Eu quero upar tudo, depois que eu upar as armas todinha, aí eu vou escolher minha arma de jogar Ah, aeroporto Gostei 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 Opa, opa. Caralho. Tá ficando, velho. Ó, é boot. X. Oof. X. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Aonde? Helicóptero? Não, né? Está subindo muito certinho. E aí E aí E aí E aí Tem que pegar o... Tem que pegar o... Tem que pegar o... E aí 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 Vamos lá. Vamos lá na loja, não é? Não é vender não, é... tem que... Tem que levar num depósito, tem que entregar no depósito. Vamos lá. 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 Vou lá fazer e depois a gente extrai. Foi eu que puxei a extração, tá? Já achei, já matei. Não, 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 não. Vamos estar aí. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ih, vai dar ruim. 3, 2, 1. Eee, cagou 2kg. Mais uma extração. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Vai dar de cheiro. 5, 1, 2. Vai dar de cheiro. 5, 1. Não, não. 4, 1, 2. 5, 2. 2, 1. Vamos lá. Tchau, tchau.